Deus abençoe a todos, a paz. Eu tô gravando aqui esse vídeo, né, em casa, só pra dar uma satisfação. Por que que eu não estou realizando as lives, tá? Desde já quero agradecer pelo carinho, quero agradecer as pessoas que entraram em contato, perguntando, preocupados, preocupadas, e eu quero agradecer, tá? Também estou com saudades, só que eu tive que interromper, né, a questão das lives que a gente estava fazendo praticamente diariamente, né, de segunda a sexta, principalmente na parte da tarde, né, ou às dezoito horas, a partir das dezoito horas. Só que eu tive um probleminha na minha garganta, né, uma irritação na garganta, e eu não tô podendo, com isso eu vou ter que poupar a minha voz, tá? Mas vou estar retornando, no nome do Senhor Jesus, só que eu tive que segurar, tá? Tô cuidando, né, os medicamentos, oração, né, mas aí eu também tenho que fazer a minha parte. Então, eu quero agradecer a vocês aí pelo carinho, e amo vocês, tá? Quero agradecer a todos aí, e quero deixar uma porção aqui da Palavra de Deus, né, rapidinho. É, provérbios 23, versículo 5, só a parte A, que diz assim, ó, Porventura, fitarais os olhos naquilo que não é nada? Uma pergunta, né? Porventura, fitarais os olhos naquilo que não é nada? Aqui tá se referindo a riquezas, né, quando a pessoa coloca o coração, né, se agarra como se a riqueza fosse tudo. E o Senhor deixa bem claro que isso pro Senhor não é nada. O que é mais valioso, o que é mais precioso. Mas eu quero trazer essa frase, essa pergunta, pros nossos dias, né, aquilo que não é nada. Então, cuidado pra você não ficar perdendo tempo, ficar, é, preocupado com a sua mente, ocupando em coisas que não vão produzir nada. Aquela árvore que não dá frutos. Então, não deixe esses pensamentos tomarem conta do seu coração, você ficar pensando naquilo que não vai produzir mais, não vai produzir alegria, não vai produzir ânimo. Então, olha pra Jesus, tá? Então, se você for pra fitar os olhos, seja nas promessas, na palavra de Deus, naquilo que Deus tem pra sua vida, pra sua família, em todas as áreas, no nome do Senhor Jesus. Porque quando nós olhamos para o Senhor, pode ter certeza que Deus, Ele tem cuidado de nós. Então, olha pro propósito de Deus. Afita os teus olhos no propósito que Deus tem na sua vida. Para de ficar desperdiçando o seu tempo com pessoas, com situações que não vão somar na sua vida. Para de ficar valorizando esses pensamentos. Repreende isso. Se livra disso, em nome de Jesus, tá bom? Ó, Deus abençoe vocês poderosamente. Amo vocês, vou estar retornando. Só espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, tá? Mas estarei retornando, que eu amo fazer as lives. Eu também estou com muitas saudades também. Ó, um beijão no coração de cada um de vocês. Amo vocês. Fiquem na paz. Ó, um beijão no coração de cada um de vocês. Obrigado.